Música Vida Animal na TV Olá, sejam bem-vindos a mais um Vida Animal na sua TV Bom dia para vocês aí de casa, bom dia para todos do Rio Grande do Norte Natal que acompanha o nosso programa através do portal Pets Club Você está procurando endereço, telefone dos melhores pet shops de Maringá e região Guia Vida Animal na TV E você empresário do ramo pet que não tem o seu pet shop ainda no nosso guia É muito fácil, eu vou explicar para vocês como é fácil incluir o seu pet shop no Guia Vida Animal na TV Você empresário que queira anunciar o seu pet shop no nosso guia pet é muito fácil É só você seguir os primeiros passos e clicar aqui em Anunciar Vai abrir a página com várias cidades para você escolher para fazer o seu anúncio Vamos clicar em Maringá A seguinte página você vai escolher qual é o ramo que você vai divulgar Pet shop, saúde animal, animal à venda, roupa, eventos e imagem Vamos no pet shop Nessa próxima página vocês vão clicar em ver todas E pronto, agora é só preencher as informações abaixo e incluir o seu anúncio no nosso guia pet Clicando em publicar agora Imediatamente o seu pet shop estará no Guia Vida Animal na TV O melhor guia pet do Paraná No programa de hoje, voltando aí de um feriadão Será mesmo que o seu José levou todos os prêmios aqui do Sonho de Pet Depois dos nossos intervalos Eu fico esperando por vocês, não saia daí não Estamos de volta aqui na casa do seu José Parque Avenida Vamos continuar a nossa brincadeira dos envelopes Lembrando para vocês aí de casa Ele já levou para casa a pet shop Mundo Cão Já levou para casa a casinha ecológica da distribuidora Maringá Comedouro, Bebedouro e Ossinhos aí do Tiago Que também está fazendo essa parceria com a distribuidora Maringá Mas nós estávamos abrindo o meu envelope azul Que é este aqui Será que aqui está a logo do programa? Ou está os nossos patrocinadores? Vamos continuar abrindo, não é, seu José? Vamos lá? Vamos embora Então, para vocês aí de casa Aqui tem que estar a logo do programa Olha, até agora só branco Começou a aparecer uma logo O senhor quer trocar este envelope por um que o senhor tem Ou o senhor quer que eu continue abrindo este envelope aqui? Não, eu vou trocar não Posso continuar então, né? Pode Pode abrir Então, beleza Ó, começou a aparecer a ponta de uma logo E vermelha Vamos lá, para vocês aí de casa For Doge Então, a For Doge estava no meu envelope Infelizmente, ele não vai levar para casa as vacinas da For Doge Vamos abrir o envelope agora do seu Zé O amarelo Vamos abrir o amarelo Então, a For Doge já era Vamos rezar para que esteja a Clínica Veterinária Saúde Animal Vamos lá Vamos lá Vamos Nada até agora Começou a aparecer uma logo Continua Ou o senhor troca comigo? O senhor já perdeu a For Doge Eu vou trocar não Não vai trocar? Vai continuar Mas, ó, se o senhor tivesse trocado comigo Tinha levado para casa a For Doge E aí, Rodrigo, a sua opinião? Ah, Júnior, eu... Ele está com o verde da esperança Eu acho que é melhor ele continuar ali Então, beleza Vamos abrir o envelope do seu Zé O amarelo Na verdade, laranja, né? Vamos lá Começou uma logo E é logo verde Vida animal na TV Apareceu a logo do programa Segura aqui Olha, seu Zé Então, agora, eu tenho dois envelopes O amarelo e o vermelho E você tem o verde Apenas o verde, né? Os outros dois nós abrimos Você quer trocar o verde da esperança com um dos dois meus Ou você continua com o seu verde? Difícil, né? Eu gostei do verde Então, se o senhor gostou do verde Então, eu vou trocar no vermelho Vai trocar pelo vermelho? Vou trocar Você acha que ele deve trocar ou não? Eu acho que ainda não, Júnior Então, troca não Olha, o Rodrigo continua na esperança O senhor acha que... Eu vou ficar na esperança aqui Vai ficar no verde Eu vou ficar no verde Mas, antes da gente abrir o envelope verde Vamos conhecer a história da cadelinha cega Que o seu Zé cuida aqui na casa dele Me conta sobre a história dessa cachorrinha Ela é de rua? Já veio cega? Na rua cega Dos dois olhos? Dos dois olhos Peguei lá embaixo no lixo E a vivência dela com os outros é normal? É normal Ela é normal Ela brinca? Ela... Não, ela não é de brinca Ela não enxerga bem Ela não enxerga nada Ela não enxerga Você percebe que ela é devulto, sabe? Mas ela não enxerga Pode ser que ela não late na beira aqui Não brinca Só fica deitadinha, escondida E amorosa, né? Ah, é bem amorosa, né? Nós vamos continuar a nossa brincadeira do envelope, seu Zé? Vamos Será que o senhor está na sorte? Acho que estou, não sei, né? Vamos lá, então Então vamos fazer o seguinte Eu vou abrir, antes de abrir o seu verde Vamos abrir o meu amarelo Para a gente ficar em parte aqui O senhor tem certeza que o senhor não quer trocar a esperança pelo meu amarelo? Olha que pode ser que a esperança dessa vez, o verde, não seja da esperança, hein? Música Música